Mais um dia na Lida com o Viana na Lida E eu tô aqui, ó, quem tá falando do meu lado? Aqui eu vou mostrar o que eu faço pra escutar Olha aqui, olha ali, como tá no painel Paulo Landim, meu amigo E vai deixar limpinho meu caminhão, falei pra ele Nisso aí eu vejo que não sou só eu que sofro com máquina, não Toda hora para o caminhão dele na oficina também Vamos que vamos Então, moçada, pra quem acompanhou o último vídeo aí Vamos ver como é que tá a lavagem do Do 3140 Trator que eu parei ele ontem aqui Pra dar uma geral com o produto Pra gente poder pintar as modas E Dar um polimento nele, dar uma geral Tá? Olha aí, o que eu queria aqui foi feito Foi justamente deixar ele seco, tá vendo? Esse passamol tá seco, sem graxa Sem gordura de De óleo, nada, nada, nada Agora pronto o polimento, por quê? Tá cheio de respingo, tá vendo? Tingo vermelho, preto Parece que esse trator foi e tomou um banho de tinta do lado de outro Tá? Então as rodas Tá esse cubo verde feio Roda aqui, ó Toda respingada Vamos dar uma geral com o cara de amarelinho Aqui também Tá? Aqui eu ainda não Não sei se eu vou dar conta de Dar um banho de verde nele aqui Mas vai ser mais complexo, cara Se tivesse um spray Eu acho que era melhor Rodinha aqui, ó Lavamos também a cabine Vendo aqui, ó Desembordurou bem, ó Tirou Tinta aqui, uma trouxa Agora vai dar pra eu andar E ver O que que tá acontecendo Daqui até a lanternagem Eu consigo ver se vai vazar alguma coisa Pra gente poder atacar a última vez nele aqui Provavelmente Essas arroelinhas aqui, ó Tá vazando por aqui Eu lembro que eu tava pingando um diesel Vamos ver a cabine do bruto Vamos ver aqui Tá bem, tá bem desmontada Tá vendo aqui? Mas olha aí, ó Limpa Tá limpa Não tá nota Mas tá limpa Aqui tá desbotado Desbotado Mas aqui depois eu passo um produtinho Pra conservar o plástico Mas tá filé, ó Limpinha, limpinha Maravilha, galera Olha aí Vamos dar um polimento Nesse para a lama aqui Vai ficar filé Olha o homem ali Deu diferença? Mas ficou bruto, hein Olha aí Acabou graxa Acabou gordura É Mas aqui ele tira na lixa Agora tira Mas não desbotou não Não O produto não atacou nada Só que sim que começou um pouquinho Mas aqui como você vai polir ele É, ele vem polindo aqui Do jeito que tá mesmo Você vê que ele já tá com outra cor de barco Aqui o desvio não apagou nada Não apagou Depois eu vou trocar ele também Mas beleza, hein Lá dentro ficou bom? O filé ficou bom demais É, tá prontinho, cara O que você sabe era não ver graxa nem óleo, né É Não ver graxa nem óleo pra bater a tinta E na hora de polir também não ficar embaçando Melhorou muito também Aqui eu tava de polir, você viu? Onde? Melhorou muito O filtro ali Melhorou Agora eu saindo dá pra eu ver onde que tá vazando É Ficou fino, fino, fino Olha, zeradinho, zeradinho Filé Filé Vamos embora então, moçada Vamos pilotar o bruto agora Até a lanternagem Meu Deus Eu tenho que parar com isso Vamos ali pegar a viatura do leite Estacionar aqui dentro do Lava Jato Que agora eu vou romper pro outro lado da cidade Galera, eu tava mostrando aí o Paulo Landim, cara Paulo Landim é top de linha Top de linha Caminhoneiro brasileiro Nos Estados Unidos Segue o... Segue o YouTube dele Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá então Vamos lá para com essa câmera aqui Arrumadinho mesmo Precisa Não precisa Mas Conserva a máquina Tira ferrugem, né Dá mais gosto E máquina é o seguinte, galera Se ela tiver arranhada Suja Quem opera Não cuida Não cuida Não cuida Não cuida O cara tá aqui tudo regaçado Assim, aí ele põe chave aqui Põe caixa de ferramenta Aí vai regaçando Então quanto mais você mantém arrumadinho Eu gosto É melhor Vamos lá então Desacelerar o bichão aqui Vamos meter uma ré nele aqui Sair devagarzinho Ele já acelera sozinho Tá vendo? Aqui ó Já puxa E vamos embora Cuidado com a vala ali Tá doido Imagina jogar um trator com uma vala Aí ó Tudo bom Olha o raio de giro desse trator, galera Olha isso aqui Olha o tanto que a roda vira Presta atenção, ó Olha o tanto que vira Impressionante, né Agora eu venho aqui, ó Joguei na altinha Vamos embora Vamos sair, ó Vamos ver É bom demais A lavagem completa dele R$ 60,00 R$ 60,00 Barato não Mas também não é caro Vamos que vamos Vamos que vamos Aí moçada Eu já ajeitei a câmera melhor, ó A galera me chamou atenção No último vídeo Agora já melhorei, hein Olha aí A marquinha passando Chegamos, chegamos Bicho, tá lotada Tá lotada Tá lotada Tá lotada Tá lotada Bora mexer, então Eu volto aí no almoço, então Falou Ah, moçada Agora vamos ali partir o Cinquentinha no meio Vamos partir ele no meio ali agora Tem que ir lá pra tirar o capô dele Não sei se o carlinho já tirou Como tá pintadinho Como tá pintadinho Ele tava com medo de mexer e arranhar, né Ó, passa ali antes Eu tô escutando martelada Jesus, eu tô movimentando essa cidade Essa martelada tem certeza que é na concha Do 283 Ah, sabia Ah, não Olha, ficou ajeitado, hein Tá melhorando Tá, tá filmando Já dá um oi pra galera É nóis É nóis Que leia, desempenhou O que que tá faltando Acabou de soldar Tá, acabou de soldar Acabou de soldar Ficou bom, hein Ah, melhorou um pouquinho Forçou Mas vai fechar Tá difícil pegar a solda aqui, né Tá muito demais Tá podre Mas vai ficar bom, né Vai passar Talvez tá mais nos anos Vai, né Beleza Tô rompendo Então eu tenho que ali ver meu outro filho Aí, como é que é? Você vai tá por aqui, né Eu passo aqui Eu tô Tô nessa rua aqui o dia inteiro Essa concha Tô reformando ela Porque ela tinha empenado Ela rasgou ali no meio Uns 20 pra trás Aí tem O que aconteceu Aí já vou levar ela reformadinha Vamos lá pra oficina agora Olha que é tudo em casa Tudo pertinho Tem que ver o carlinho Como é que vai fazer Pra quem não tinha visto Olha aí Que filha Gente Que boniteza Eu tenho que tirar isso aqui, ó Tenho que tirar essa parte Com esses parafusos Tancar esse capô Pra ele poder partir ele no meio Beleza Almocei já Vou pegar a brutona aqui agora O carro ficou no lava jato O trator tá na oficina O pedaço de outro tá na outra Opa Bom? Você tem Eu tô colocando aquele verde de um dia Você tem aí? Aqui, ó Verde de um dia Quanto tá uma lata? Vem essa? Nada O balão Você viu? Eu queria entregar a lata de fita pra você Já dá um oi aí, ó Fala, velho Essa é chique, né? Diferenciada Fala, Marcelão Falou Só alegria, galera Só alegria Amigo meu ali Tá parecendo os correios, velho Tá entregando lá de tinta aqui pros outros Rapaz, eles têm pegado um cacete aqui agora Vambora Pézinho tá dando nem como te acompanhar Olha aqui Então, moçado O que aconteceu aqui Que eu vim buscar essa tinta Que o rato falou assim Véi, tá filé pra pintar O chassi dele Carcaço Tá tudo limpo, limpo, limpo Agora com essa lavagem que eu dei Eu falei Ah, vou buscar lá de tinta então Cheguei, cheguei Olha o delivery Olha lá dentro Olha lá dentro Olha os caras Fala, rato Chegou a encomenda pra você Ó, você é A gente tá na mão? Hã? É, eu tô me perguntando A gente fica pintando a parede Nossa, eu sou isso Eu tô apente Beijo lá de João Dinho Dá pra pintar um trem, não dá? Dá pra pintar o trabalho Aí, pessoal, ó João Dinho Tá entrando, ó Vai ficar nesse Nesse lugar aqui, ó Vamos dar aquele talento nêlo Piano Foi, mandou o guai Eu tô aqui, galera Como é que é tanto? Falando Bora vai, hein? Vamos ajeitar ele Vai tudo isoladinho Dentro do possível Viu, galera? Sem muita frescura Isolado aqui O que não pode pegar Tinta verde Tá? Olha aí Isolei algumas mangueiras ali Aqui A parte que vai Lá pra dentro Do gestão Tá aí Isolado Agora Agora é jogar a tinta, né? Olha aí É, moçada Bora E tem a mão na massa É, moçada É isso aí, moçada Olha como é que tá ficando Tá ficando Filé Filé Olha que diferença Como que muda a máquina, né? Lógico que não adianta Só maquiar, né, galera? Não é maquiar Isso aqui já é Quando um tapa final, né? Porque Se a mecânica não estiver boa Não adianta maquiar Não adianta Mas olha como que muda Muda a máquina É isso aí Por hoje é só Agora eu vou deixar o rato Terminar isso aqui Amanhã Eu não venho na oficina Daqui Dois dias eu volto E aí pego ele prontinho Vai pintar As rodas Vai Polir Capô Para a lama Vai dar um trato No bichão E aí vamos ver Como é que vai ficar E aí no final Eu vou colocar O emblema dele aqui O símbolo desse trator Beleza? Obrigado por acompanhar Essa daí é o início Da reforma Entre aspas Do João Dias 3140 É Acabou o dia Vamos embora Pra casa Vou lá editar, né? Vou lá editar Amanhã E manejo Manejo no gato Amanhã tem manejo No corral Então amanhã Eu não vou pra oficina Tchau Tchau Tchau